Olá, queria te fazer um convite, um convite especial e importante, para que você possa participar. No dia 4 de junho, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nos auditórios todos da Câmara, nós vamos realizar a nossa 17ª Conferência Municipal de Produção Mais Límpas e Mudanças Climáticas. Nós fazemos isso já há 17 anos. É um grande encontro sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, um encontro muito participativo, milhares de pessoas se envolvem. Eu gostaria muito que você, que está me assistindo, pudesse se inscrever e vir participar. Começa às 9 horas da manhã, tem que chegar aqui 8 e meia, 9 horas começam os trabalhos, vai até 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Se você não puder ficar o dia inteiro, fique uma parte do dia, mas venha participar. Tem uma mesa de abertura com as autoridades estaduais, municipais, pessoas que a gente convida de importância, entidades. Depois tem uma palestra magna que vai ser feita pelo secretário estadual do meio ambiente do estado de São Paulo, Maurício Cruzadinho. Aí depois nós vamos entregar uns prêmios de responsabilidade socioambiental para 3 pessoas, 3 personalidades e em seguida começam as mesas de trabalho. O tema desse ano é os direitos da natureza. Um assunto empolgante que vem da ONU e que está tomando conta da discussão quais são os direitos que a natureza tem diante da ação da humanidade que a destrói, que a explora. A natureza hoje já está no último suspiro, que nós estamos tomando muito da natureza e devolvendo muita coisa ruim para a natureza, para o nosso planeta e tamanho para o planeta Terra. Esse é o tema. São três mesas de discussão. Uma mesa sobre política pública, uma mesa jurídica sobre o conceito dos direitos da natureza, aí vem até representantes internacionais e tem uma mesa sobre a espiritualidade. Várias denominações religiosas que discutirão a espiritualidade diante da Mãe Natureza. Aqui está o cartaz e o folder. Se você quiser participar, se inscreva. É gratuito, não tem nenhum tipo de inscrição de preço, nada. Se inscreva no nosso site nataline.com.br, vou repetir, nataline.com.br e venha participar dia 4 de junho, você vai gostar, você vai achar muito legal, porque a gente faz uma coisa bem feita para poder marcar a nossa posição, a posição da cidade a respeito dessas questões tão importantes. A preservação, a defesa do meio ambiente e a construção de uma sociedade mais sustentável, um desenvolvimento mais sustentável, mais protetor da natureza e da vida das pessoas. Esperamos você. Um abraço. Muito obrigado pela atenção.